A Nideira Sementes, uma marca tradicional de sementes de soja e de milho, também está presente aqui na 18ª Expo Direto Cotrijal. O que vocês estão trazendo, apresentando para o público nessa edição? Estamos trazendo algumas cultivares de soja, alguns lançamentos e falando em soja, podemos falar de 545, uma cultivar que a gente tem com uma amplitude muito boa dentro do Rio Grande do Sul, para abertura de plantio, teto produtivo elevado. 6909 também, uma outra cultivar com teto produtivo muito elevado, um produto com uma estabilidade muito boa, para plantios de novembro, para plantios de dezembro e também com teto produtivo diferenciado. A gente também tem algumas cultivares de milho, né? Sim, os híbridos de milho que a gente trabalha são híbridos com alto teto produtivo, são produtos que a gente cita o NS56 Pro, um produto rápido, um produto que entrega uma produtividade elevada, produto com uma qualidade de grão muito interessante, um grão avermelhado e também o NS92 Pro, que é um produto com ciclo um pouquinho mais longo, um produto também com teto interessante, bem elevado e que também podemos trabalhar para silagem. Bom, nesse ano o clima colaborou, a safra deve ser recorde aqui no Rio Grande do Sul, como que vocês estão observando esse mercado? Exato, a Nideira participa desse mercado dentro do Rio Grande do Sul com muito boas cultivares, né? Essas cultivares estão em função do ambiente, do clima, está correndo tudo tranquilo, né? Estão com alto teto produtivo, vamos ter uma safra recorde dentro do Rio Grande do Sul, nós acreditamos. E estamos aí, estamos aí lançando alguns produtos novos, 6601 produto novo de soja, 6535 um produto novo também, que nós trabalhamos no nosso licenciamento, então vamos participar com várias cultivares com alto teto produtivo. E nesse ano o cenário positivo de retomada do crescimento, já tivemos a retomada de manter e crescer mais? Sim, a Nideira está passando por uma reestruturação, estamos com um foco bastante direcionado, a diretoria também acredita no nosso crescimento perante o mercado, né? Estamos trabalhando muito forte o agricultor, tentando trazer produtividade para ele. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da 18ª Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink. Obrigada. Obrigada.